E fala aí mamãe, papai, que estarão vendo esse vídeo e se preocupa com a segurança do seu filho e da sua filha. Eu tenho um bebezinho, tá? De sete meses e uma filha de oito anos. E quando vamos conduzir o nosso veículo ali na via, além de estar prestando atenção em tudo, há preocupação porque nós temos crianças que estão aqui atrás. Aqui eu tenho um bebê conforto com meu filho e aqui o assento elevatório para minha filha, que ela só tem oito anos. Então, qual é a nossa preocupação? Com as portas traseiras. De que? De eles abrirem, né? O bebê não, mas da menina abrir a porta traseira. Olha, veja esse vídeo que aconteceu com essa criança quase estar caindo da porta desse veículo. E aí, qual pai e a mãe que não fica assustada em ver esse vídeo? Fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger as minhas crianças. Calma, todo carro com quatro portas tem um dispositivo de segurança para o veículo não abrir por dentro, tá? Esse daqui é um Fiat Estilo. Então, com a chave, eu vou mostrar para vocês ali na prática, dá para acionar o dispositivo, que é só girar. Outros veículos, ele tem um botão, tá? Que você sobe ele ou desce ele. Vou colocar a foto aqui, que é muito fácil, fácil, fácil. Tá bem, pessoal? Vamos para a prática. E aqui está a minha porta, ó. O que eu vou fazer? Tá vendo esse buraquinho aqui? Coloquei a chave. Vou girar. Pronto. O carro, ele já não vai abrir mais pela parte de dentro. Só vai abrir pela parte de fora. Pela parte de dentro, ele não abre mais. Mostrando na prática agora. Tá vendo? Ele não abre. E aí, vocês viram na prática? Muito fácil, tá? Uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte. Ah, Jová, mas aí a travinha da porta, ela não vai funcionar. Ó, aqui, tá? Esse carro, ele tem um travamento elétrico aqui. Olha o que vai fazer. O pino, ó. Ele vai baixar. Vai continuar tudo normal. O que é que não vai fazer? O que vai mexer naquele aparelhinho ali? É somente para que quem está dentro do carro não consiga abrir. Mas o carro, tá? Você vai conseguir acionar a trava dele normal. Ah, Jová, não quero mais isso daí. Você vem no seu, é do botão que sobe ou desce. Vai lá e desfaz. Esse daqui, tá? É uma chavinha. Coloca ali. Pode ser uma chave de fenda também. Mas a chave do carro, ela já entra ali e faz tudo normalmente. E aí, você gostou desse vídeo? Para a segurança do seu bebê, do seu filhinho, faz o seguinte. Tem pessoas, tem amigos que têm filhos, então compartilha com ele, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like bonito. Não se esqueça de ativar o sininho. Temos vídeo novo toda semana. Falamos sobre trânsito e mobilidade humana. Que Deus te abençoe e fui!